No Vale do Mucuri, a Polícia Civil investiga o assassinato de um homem na cidade de Nanuqui. Tiago Gomes Oliveira tinha 22 anos e foi encontrado numa estrada de terra que liga a cidade à Turma 14, antiga linha férrea. Após os exames periciais, o corpo de Tiago foi removido para o IML da cidade, onde foi necropsiado e também constatadas várias perfurações de projétil de arma de fogo e lesões também produzidas por instrumento cortante. Esse caso aconteceu na cidade de Nanuqui, no Vale do Mucuri.